então Yasmin bacana e a sua pesquisa sobre o caranguejo ferradura que é um límulo tão importante que salva inúmeras vidas todos os anos devido a constituição química do seu sangue que auxilia na identificação de bactérias em equipamentos em remédios e aí gente, às vezes você olha para a imagem que Yasmin mostrou para a gente você pensa assim nossa que maldade mas muitos animais são de extrema importância para a gente para conseguir salvar as vidas das pessoas e muitos laboratórios conseguem extrair o sangue desse animal sem precisar sacrificá-lo e com o passar dos anos essas práticas é muito comum às vezes nas aulas de biologia os alunos são assim, professora eu me sinto muito incomodado quando eu vejo esses testes com animais eu pelo menos fui ativista a galera de vestir camisa fazer algazar sendo contra atividades como essas aí mas são atividades tão necessárias que aí você pensa assim o quanto que essa prática pode salvar inúmeras vidas e isso importa e com o passar dos anos as biopráticas que são as práticas realizadas em laboratórios de biologia de testes científicos a tendência é diminuir com o passar desse tempo esse tipo de prática o que vocês acham que pode acontecer para que essas práticas sejam diminuídas escreve aí para mim o que vem na sua cabeça então eu estou afirmando que essas práticas vão diminuir práticas com animais em laboratório lembrando que não só os animais que são testados não, galera vocês viram que a Rússia já está em fase final dos testes da doença desculpa da vacina contra a Covid-19 logo, então a gente já vai perceber a gente já vai verificar que a vacina ela já vai estar sendo disponível para a população e você acha que essas vacinas estão sendo testadas em quem? primeiro foram testadas em animais, né? e agora? está em qual fase? isso aí Ana Clara, Fernanda, Risa em humanos muito bem então o que vocês acham que vai acontecer para que haja uma diminuição desses testes com animais? Fernanda esses testes já são feitos em humanos lembrando que no início é feitos em animais e depois são testados em humanos então existe todo um grupo controle, né? então, exemplo 40 pessoas vão tomar a vacina né? aí as 40 pessoas desculpa 40 pessoas vão passar pelo teste 20 tomam e as outras 20 tomam placebo e aí então para que? para que haja um teste um controle, né? mas isso é normal, Fernanda isso é normal na verdade você acha que todos os remédios que estão disponíveis na prateleira foram testados incansavelmente? não tanto que eu sempre pergunto isso qual a diferença entre remédio e veneno? o que vocês respondem? alguém sabe? então dosagem né? lembrando que uma dose ela pode ser remédio para mim mas às vezes a mesma dose pode ser veneno para você então perceba que está aí a falta de responsabilidade de quem toma remédio por conta própria porque o médico ele deve analisar ele deve fazer uma anamnese sua para saber se você pode tomar determinado tipo de medicamento ok? então ó eu estou vendo uma galera aí inclusive o que mais me dói o que mais me dói é ver essa galera tomando cloroquina ivermectina achando que tomar isso vai fazer com que o seu organismo se proteja contra a covid-19 e ó pasmem eu estou vendo o médico receitar isso estou vendo o médico receitar ivermectina para prevenir covid-19 é assustador ah professor o médico não sabe deveria saber né porque a gente não tem testes clínicos que mostram a efetividade da ivermectina como prevenção inclusive uma dose é equivale a 200 comprimidos e você não toma 200 comprimidos então se você ficar tomando um comprimido por dia não vai adiantar nada é pois é nossa ele receitou cloroquina antes dela fazer o teste então quer dizer não sabia nem se a mulher estava com covid-19 e já receitou cloroquina é assustador gente quando eu falo assim gente tem que ter cuidado tem que ter a revisão médica mas até eles é assustador de ver isso então gente ó assim é claro que o medicamento ele tem sua hora ele tem seu lugar né é importante fazer exames mas tá vendo até nisso chega a ser assim bizarro é gente se a gente não cuidar da nossa saúde a gente tá tudo lascado né pois é risa isso aí porque se a gente começa comprar esses tipos de medicamentos sem haver os testes clínicos corretos a gente expõe a nossa saúde e sem contar que falta igual o nisso lá da cloroquina faltou pra quem faz tratamento de doenças autoimunológicas e aí gente quem que vocês acham que ganha com isso fala aí pra mim escreve aí quem que ganha com isso isso aí risa e asmin indústria farmacêutica eu tava vendo uma pesquisa sobre aquilo sobre o comércio aquilo que aumentou e aquilo que diminuiu em relação à venda aí diminuiu lá a venda de por exemplo vestuário é de calçados né e aumentou supermercado farmácia e aí quer dizer farmácia em peso né gente os farmacêuticos tão fazendo festa a indústria farmacêutica tá soltando fogos e cada vez que alguém fala porque vocês já viram que não é um só um lembra anterior a gente já discutiu sobre isso quando eu falei de cloroquina aí falei de um outro lá que era um vermífugo também lembra que tava sendo testado aí agora ivermectina tem uma lista eu até nem sei onde eu botei essa lista aí eu fui acompanhando eu falei assim ó tão testando isso tão testando aquilo aí eu até compartilhei com vocês é assustador gente e cada vez que lançam alguma coisa aí vai sei lá alguém fala agora se você tomar sei lá composto de ervas sei lá medicinais não sei o que aí o povo vai lá e compra olha a falta de responsabilidade na época que estávamos na matéria de verminose o Anitta estava um valor e não é barato né Ana Clara o Anitta é um vermífugo um dos mais caros que tem é ele eu acho que ele não eu não sei o princípio dele eu teria que ver mas eu acho que ele não é é na época verdade aconteceu isso na época eu acho que ele como falava de vermífugo né aí o pessoal associa mas tudo tudo na parte farmacêutica está aumentando o preço está vendo gente então pensar em covid-19 palavra-chave é não pegar como que eu faço para não pegar isso a gente já discutiu várias vezes né e outra cada um tem uma forma de ter o sintoma né porque cada corpo é diferente agora a gente tem que fazer o que torcer para que haja a vacina e que essa vacina seja eficaz também né gente que ela seja eficiente aí para poder tratar prevenir a gente ok e lembrando que eu dependo de um conjunto de fatores para que eu possa ter uma vida mais saudável mais tranquila e não e cada dia que passa eu não entrar no grupo de risco né porque por exemplo qual que é o grupo de risco hoje escreve aí para mim qual é o grupo de risco idosos é idosos vocês não vão chegar lá né assim tão rápido vão ainda um dia ó pessoas com pressão alta se não for genética você pode desenvolver né hipertensão isso aí obesos então ó é cuidar da sua saúde da sua alimentação né a diabetes está relacionada também à alimentação está relacionada a o seu emocional também né que dependendo da forma como você leva a sua vida você pode desenvolver esses distúrbios com alimentação adequada com atividade física você está trabalhando para não entrar no grupo de risco agora se você já tem pressão alta já é genético seu cuidado redobrado ok e quem não tem lembra que pode ficar tá logo é necessário que você cuide do seu organismo beleza então tá bom então obrigada Yasmin por compartilhar aí o conteúdo com a gente eu vou compartilhar a minha tela o problema é quem tem é obrigado a sair é aí é pedir a Deus né quem tem se prevenir não se expor além daquilo que é necessário porque tem gente que está no grupo de risco mas precisa de trabalhar beleza trabalhe mas proteja-se né e também assim não quer dizer que o indivíduo que está no grupo de risco ele vai morrer por isso né há várias pessoas como a gente está vendo aí pessoas de 90 anos que né você vê devido à longevidade que a pessoa teve o risco dela é gigantesco pela idade e ela está conseguindo se recuperar então assim é aquele lado também que eu falo com vocês né do desenvolver a espiritualidade galera ter saúde não é só ausência de doença não a própria OMS ela ela mostra que a saúde além da ausência de doença é você cuidar também do seu estado mental seu estado emocional como é que eu cuido do meu estado emocional além de ter boa alimentação além de fazer exercício eu tenho que cuidar do meu emocional como é que eu cuido dele né eu cuido tentando sair do lado material né é olhar o outro é colocar as coisas no devido lugar né uma vez eu falei com vocês que assim que aqui não é a Fernanda amiga de ninguém né eu Fernanda aqui é a professora Fernanda então esse momento meu agora ele é profissional logo todo atrito conflito que seja que vocês aí estiverem comigo não é com a Fernanda é com a professora Fernanda logo ele deve eu não devo trazer pro meu campo emocional ó o aluno tal não gosta de mim né vou ficar muito triste não é indiferença também não tá que eu me amarro em vocês me amarro mesmo na participação acho a turma 10 assim massa eu fui elogiando pra Sandra mas eu tenho que colocar no lugar sabe sabe as coisas no lugar uma vez eu li um negócio que eu achei fantástico tá vendo tudo isso tem a ver com saúde quando alguém te dá um presente e você não aceita esse presente de quem que é ele alguém te oferece um presente e você não aceita de quem é esse presente escreve aí pra mim é seu ou é do outro alguém te dá um presente e você recusa receber esse presente de quem é seu ou do outro Yasmin tá meio confusa Guilherme já falou aí ó do outro uai se o outro me dá sei lá um um palito eu falo assim eu não quero não Fernanda não é meu não é do outro é do outro né não é uma coisa de alguém chegar assim dar um dinheiro pra você aí você epa Diana é meu não né é do outro só que vamos substituir esse presente vamos substituir ele por ofensa ok então alguém vai lá e te dá uma ofensa e você não aceita de quem que é a ofensa se alguém te dá xingamento e você não aceita de quem que é o xingamento do outro nem perde tempo Fernanda em receber nem perde tempo então o profissional do século 21 ele precisa de ter inteligência emocional inteligência emocional é exatamente é não quer dizer que eu não que eu esteja aqui ainda na vida tá eu posso sentir às vezes a pessoa vem e fala comigo eu senti aquilo mas eu decido o que eu vou fazer com aquele sentimento eu tenho a opção de xingar de volta de tacar na cara do indivíduo ou simplesmente de falar não é meu e aí você sai muito bem só que isso galera é disciplina é diário com isso você consegue trabalhar em qualquer lugar nas grandes organizações porque vem e meio com xingamento às vezes as pessoas às vezes não sabem tratar a gente você tá ali mó lei ele tá com inúmeras pedras em cima de você e aí como que você faz então ter saúde galera é você trabalhar esse lado emocional quantas pessoas vocês conhecem até mesmo família de vocês chega em casa às vezes o pai ou a mãe aquela pilha de nervos do trabalho porque foi um dia péssimo porque foi xingado ou se estressou teve conflitos até nisso a gente tem que saber quando volta pra casa ó é claro que nós somos humanos sentimos tudo aquilo né todas aquelas essas questões relacionadas ao conflito mas quando a gente sabe administrar e isso vai no seu campo mental sabe seu campo mental tem que estar muito organizadinho pra que você consiga separar e viver assim é você viver com mais saúde quando você olha o outro além do material além do chefe além do aluno além do professor fala não peraí é um ser humano que tá ali você tá trabalhando o seu lado o que? espiritual porque eu tô enxergando além da matéria eu tô enxergando né a Fernanda e a Yasmin como seres né como humanos que estão em aprendizado igual a mim que temos idades diferentes que temos nossos conflitos devido às idades mas que somos humanos e que tão aqui nesse mundo pra gente se desenvolver pra gente aprender né e que se a gente pudesse ajudar não é muito melhor do que a gente se engalfinhar né se a gente pode construir junto inclusive junto gente a gente não consegue construir sozinha é muito difícil a sociedade só chegou aonde ela chegou porque a gente trabalha junto logo é importante que a gente se una e construa coisas juntas eu sempre falei com vocês nesse momento a gente tá vivendo uma situação atípica só que é uma situação massa massa no sentido de a gente poder quebrar paradigmas em que até então era impossível a gente juntar 27 pessoas nesse momento cada um na sua casa e conseguir aprender olha aí o que a Yasmin fez pra gente hoje ela simplesmente decidiu eu quero eu vou pesquisar pesquisou fez uma tela que não demorou muito pra ser feita compartilhou um ensinamento ela aprendeu a gente aprendeu então o que que é isso gente é construção é autonomia é junto e se a gente conseguir levar esse mindset esse modelo mental pras nossas vidas a gente tende só a crescer porque pressão meus amigos ó a gente passa pra vida inteira a gente nasceu sob pressão lembra que tu tava na barriga da tua mãe até pouco tempo atrás pressionada lá num lugar pequeno apertado crescendo uma dificuldade ali pra poder se encaixar naquele lugar na hora de sair saiu sob pressão nesse mundo doeu pra caramba pra nascer porque respirar dói né nos primeiros momentos ali tomou uns tapas na bunda passou no hospital no lugar frio tem que chorar pra receber comida teve que chorar várias vezes pra receber comida então assim a gente viveu a gente nasceu sob pressão e o mundo é assim mesmo é sob pressão também basta a gente hoje saber é como viver melhor nesse mundo que um se matando o outro mas se a gente pode optar em um ajudar o outro fica muito melhor e isso a gente tá aprendendo beleza vou compartilhar minha tela com vocês alguém gostaria de falar alguma coisa a gente pode compartilhar beleza beleza deixa eu pegar um vou pegar aqui o slide tá eu modifiquei o slide ele já tá lá na plataforma já compartilhei ele lá quem quiser ir lá fazer o download pode fazer pra acompanhar a nossa aula quem não quiser pode fazer depois é só acompanhar aqui com a gente ele é nosso mesmo slide só vou fazer uma revisãozinha aqui ó deu uma mexida no slide tá no livro de vocês tem até informação dizendo que existe uma nova uma nova proposta de classificação tá como a gente tá falando dos artrópodes que é um grande filo e como é um filo gigantesco subdividiu ele em subfilos tá então aqui eu tenho a classificação aqui dos subfilos aí eu tenho o quelicerata que é o dos aracnídeos né o subfilo crustácea que seria a classe crustácea e esse outro subfilo aqui que é urinâmia que seria a classe dos insetos dos diplópodes dos quilópodes tá mas nas provas né ainda não é desse jeito então considera ainda as classes que a gente tá estudando aqui igual essa aqui que que tá mostrando tá dos insetos que a gente tava estudando ontem então um corpo dividido em cabeça tórax e abdômen três pares de patas por isso que são chamados de hexápodes eles tem um óleo de composto gente esses olhos são dois olhos compostos cada olho desse tem uma subunidade que a gente chama de homatídeos esses homatídeos eles captam a informação separada e juntam essa informação depois pra ser e pra mandar pro cérebro e o cérebro ele faz o gânglio cerebroide né ele faz a interpretação dessas imagens que o o inseto tá vendo tá bom aí eles tem também um ocelo o que que é o ocelo são falsos olhos que na verdade eles não enxergam nada simplesmente é só pra captação da luz tá você vê que a gente capta a luz com os nossos olhos e enxergamos também o inseto não ele tem olhos compostos pra captar imagens mas também ele tem ocelos que só captam a luz tudo bem já falamos que ele tem um ou dois pares de asas ou às vezes não tem nenhuma asa igual aí as formigas e também tem um par de antenas tá exemplo aí das borboletas mosquitos baratas tá falamos aí da anatomia do voo dele falamos de cada partezinha aqui dentro né do inseto aí alguns vivem em sociedade como as abelhas né o nosso amigo acho que foi o Tarcísio que falou no início do ano ele fez uma pesquisa pra gente né compartilhou com a gente sobre a partenogenia que é um tipo de reprodução então por exemplo aqui em abelhas as abelhas elas assim são de extrema importância escreve aí pra mim qual é a importância das abelhas isso aí Yasmin polinização e aí as abelhas então a gente tem inúmeros indivíduos inclusive elas têm diminuído o número aí ao longo dos anos por causa de que mesmo o que você acha que tá acontecendo com é está acontecendo para que haja diminuição das abelhas escreve aí pra mim o que você acha sobre esse assunto mudança climática uso de agrotóxico isso aí beleza principalmente o agrotóxico né galera principalmente esses e aí então a gente tem em torno de 100 mil uma colmeia por exemplo não tá ligado muito a extração de mel não tá João sabe por quê muitos desses meus que são produzidos são abelhas de cativeiro então são locais que eles colocam essas abelhas e elas ali elas têm toda a alimentação ela tem todo um equilíbrio pra crescer ali naquele lugar tá agora tem os impactos né gente eu não sei se eu contei pra vocês que lá nos Estados Unidos um apicultor um criador de abelhas ele fez uma ele estava ele verificou que o mel dele que ele estava produzindo estava saindo colorido então mel rosa mel verde aí ele passou a fiscalizar as abelhas né a ir atrás delas então ao invés delas irem para as matas elas estavam indo para a fábrica da M&M's que tem açúcar colorido né aí ao invés de elas buscarem o néctar açucarado das flores estava indo dentro da fábrica aí voltava para produzir o mel aí o mel saía com corante bizarro né abelhas M&M's preguiçosas isso aí é gente o animal é igual a gente também que é animal né a gente tem a tendência a buscar aquilo que é mais fácil a poupar energia mas é um impacto violento né gente então assim o desmatamento porque se não tem flores não tem árvores não vai ter flores e aí no final das contas os indivíduos ali não vão ter o que comer tá e aí as abelhas elas vivem castas né então tem a rainha o zangão e as operárias a rainha ela é uma fêmea fértil né então ela que vai ser responsável por procriar por aumentar o número da colmeia o zangão é o macho esse macho é aploide ele não tem ferrão e a função dele é só fazer filho na rainha tá e as operárias elas já são fêmeas diploides que ela tem o número total dos gametas né dos cromossomos aliás e elas são estéreis então elas não podem procriar tá bom e elas tem uma função que é só produzir mel produzir cera limpar colmeia coletar pólen não elas são os lerês lerês da 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 colmeia beleza e aí como é que a abelha se reproduz então tem uma imagem obscena aí professora das abelhas do zangão fecundando a abelha mas é assim a vida é assim pra procriar tem que fazer isso né gente não é igual a gente que faz dos outros jeitos também né que pertiliva e tal e aí a rainha o critério ela quando ela quando a abelha a rainha ela tá né já afindando a sua vida é as operárias escolhem uma nova rainha e aí ela alimenta aquele embriãozinho ali com geleia real e aí ela ela utiliza a geleia real pra ter os nutrientes suficientes e crescer como uma rainha beleza e aí a rainha então ela realiza o voo nupcial e a casala com muitos zangonhos né pra que ela possa ter ovos né fecundados pra gerar fêmeas e os não fecundados pra gerar os machos então de um ovo não fecundado nasce o macho que esse macho é feito por é feito por partenogenia João eu não sei te responder isso qual o critério que ela usa já tem algumas pesquisas falando sobre isso mas não é conclusivo você chegou a olhar alguma coisa a fazer alguma pesquisa sobre esse assunto professora eu vou falar porque o melhor a metade tá carregando mas não eu nunca cheguei a olhar não eu sempre tive essa dúvida eu aproveitei e perguntei pra você como a gente tá no assunto aí eu vou dar uma olhadinha é uma parada assim que eu sempre me perguntei sobre é uma curiosidade pois é em alguns assuntos sobre esses temas eles são ainda estão sendo explorados né porque a gente acredita que tem uma questão genética também que não dá pra ser qualquer uma tem que ser que tenha o melhor gene a melhor genética pra se tornar uma rainha porque lembrando que a rainha ela tem que ser tem que reproduzir né então eles tem que fazer uma análise genética porque a partir do momento que você tá alimentando o embrião né o embriãozinho aí é meio tenso quer dizer quando nasce né já nasce o filhote e aí aquele filhote é alimentado então aquele filhote tem que ter as melhores características pra ser uma rainha né beleza mas você pesquisar aí você compartilha com a gente depois eu dou uma olhada também ou compartilha comigo pode ir lá no portal e falar professora achei essa pesquisa dá uma olhada pra mim bom amores é então né mais uma vez aí eles são é os insetos possuem as características necessárias para sua vivência no ambiente terrestre para o seu sucesso né é falamos um pouquinho disso então o revestimento deles né o exoesqueleto de quitina que garante a proteção e também a não perder água a digestão deles é extra é extracelular é extracorpórea né começa na parte de fora a respiração também é traquial sistema excretor igual lá no início é feito por túbulos de malpig né que o ácido úrico é o excreta que é lançado no intestino então vem pelos túbulos de malpig esse ácido úrico é lançado no intestino e o intestino libera esse ácido úrico nas fezes então eles não tem buraquinho para fazer xixi para fazer cocô é um buraco só tudo bem circulação aberta que é lacunar também que chama falei ontem e o sistema nervoso são formados por dois gânglios cerebroides e ao longo do corpo liberam dois cordões nervosos para poder garantir a parte sensitiva desse indivíduo tá bom a antena também né gente é graças a esse sistema de liberação do do ácido úrico por meio das fezes é porque se você pensar tem que ter água para liberar né a gente libera água o tempo todo na urina eles não e eles precisam de como a estrutura deles não guarda água eles tem que ter um sistema também de economia de água então lançando esse ácido úrico nas fezes e as excretas saindo pelas fezes facilita a economia de água tudo bem vai escrevendo aí se não tiver tudo bem né né falamos da equidize né falamos já de partenogenia falamos ontem também sobre ó essa partezinha aqui né ó dos tipos de desenvolvimento deles beleza eu tô preparando um outro game um game diferente aí numa outra plataforma que eu aprendi tá e vai ter só esse assunto aqui aí classe dos crustáceos né então o corpinho deles é dividido em cefalotórax e abdômen é eles são terrestres docículas ou marinhos né a maioria é marinho docícula é de água doce tá bom eles têm cinco ou mais pares de patas né são chamadas de pereiópodes pode vem de pés né duas antenas que são sensitivas olhos compostos também alguns alguns deles tem olhos pedunculados né aquele olho que balança igual do seu serigueijo né o olho na ponta da antena e exemplo aí são as lagostas ciris né falei um pouquinho ontem também sobre essa estrutura né anatomia interna deles né a glândula verde que é a glândula responsável pela excreção né então aqui a gente tem a digestão começa na boca né e ela é eliminada no ânus né os restos do digestório tem mandíbula esses animais que ajuda também na trituração desse alimento a absorção desses nutrientes é lá no intestino bem parecida com a gente respiração deles é branquial né exceto os tatuzinhos de jardim que são crustáceos terrestres que eles têm pulmões pleopodais o que que são pulmões pleopodais pulmões primitivos pulmões muito simples muito diferentes do nosso tá mas a gente considera pulmões circulação aberta falamos bastante sobre isso e a excreção também é por as glândulas é glândulas verdes né que são as glândulas antenais e é túbulos de malpílio é gente importância desse grupo aqui ó eles constituem o zooplankton qual a importância do zooplankton escreve aí pra mim importância do zooplankton não zooplankton são esses são larvas né de é desses crustáceos é a primeira fase de desenvolvimento deles tá então aí olha a importância deles cadê alimentar né gente ó eles comem o fitoplankton e aí o fitoplankton serve de alimentos olha pra quantos animais peixe grandes mamíferos por exemplo o tubarão baleia que é o tubarão mais bonito do mundo inteiro nossa meu sonho é mergulhar com um tubarão daquele misericórdia onde eu vou e eu vou mostrar uma foto ainda pra vocês tá e aí um tubarão baleia é um tubarão gigantesco é o maior peixe que tem e come o que? Plankton então zooplankton de extrema importância né Fernanda você vai ver você vai ver você vai ver vai ver vou mergulhar do lado coisa mais linda e eu quero mergulhar com os outros também com o tubarão branco só que com o tubarão branco você tem que mergulhar na gaiola né você não é besta ah não o golfinho então o golfinho só se ele estiver na natureza né que esses de cativeiro eu não dou conta não gente é muita tristeza pra minha vida mergulhar com um bichinho daquele tá maluco você tá doido qual que é? aquele que bate palma ah foca? tem umas focas que são meio nervosas hein gente não dá não então galera ó de extrema importância você aí usou plankton né ele aqui ó são larvas né ó o tubarão aqui ó de boca aberta ó tá vendo? ali a foto tô falando em breve vai ser eu eu ali do ladinho mergulhando gente ele come isso só isso plankton não tem perigo não fé amor isso tá quase caindo a nossa live se cair tá um cheiro aí no cangote de vocês não come não Yasmin ele não é carnívoro nesse sentido de comer grandes animais né igual a gente ainda não tá vendo? ó o bocão dele muito bonito né tá aí eu usou o plankton olha aí a quantidade esses coloridinhos aí massa né tá aí eles ó esses crustáceos em geral tatuzinho de jardim do lado tatuzinho bola as cracas também galera esses vulcõezinhos são considerados crustáceos tá? aquele que você arranha o pé na pedra tá aí